O boi, o boi, o boi, o boi Vou voltar para a fazenda que eu percebo que choveu Papazinho mandou chuva, as plantinhas floresceram Obrigado, papazinho, pelo gatinho que não morreu Todo mundo! O boi, o boi, o boi, o boi O boi, o boi, o boi, o boi Vou selar o meu cavalo, veste perdeira e jibão Cantar versos de vaqueiro nas quebradas do setão Laçar a vaca pintada montado no meu alazã O boi, o boi, o boi, o boi, o boi O boi, o boi, o boi, o boi Esta vida de vaqueiro é muito boa e gostosa No currá tem vaca leiteira, em casa a mulher dengosa Da pele cor de canela, cheirosa como uma rosa O boi 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 O boi